A 13 de Maio na cova da Iria Apareceu brilhando a Virgem Maria Vocês! Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Que o Senhor esteja convosco Olha então o som! Vamos à nossa festa! Dizem que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alamique Água vem do Ribeirão Dizem que cachaça é água Cachaça não é água Cachaça vem do Alamique Água vem do Ribeirão Agora só eu quero encher a pista Vamos lá Pode-me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode-me faltar a manteiga Não faz falta não Pode-me faltar o amor Se isso eu te acho graça Eu só quero encher a pista Eu só não quero ter que me faltar A garrafa, a caixa Viva que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alamique Água vem do Ribeirão Cachaça vem do Alamique Cachaça vem do Alamique Pode-me faltar o Alamique Pode-me faltar a manteiga Mas isso não faz falta não Pode-me faltar o amor Pode-me faltar o amor Mas isso eu te acho graça Eu só quero encher a gente A garrafa, a cachaça Dizem que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alamique Água vem do Ribeirão Epa! Puxa aí Epa! 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 Eu vou beber, beber até cair Me dá, me dá, me dá, me dá alguém aí Fui me confessar naquela capelinha O que eu de São Paulo e ninguém me adivinha Ninguém adivinha, ninguém me adivinha O que eu de São Paulo e na minha compreensão Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca Ninguém adivinha, ninguém me adivinha não O que eu de São Paulo e na minha compreensão Na minha compreensão, na minha ladainha O que eu de São Paulo e ninguém me adivinha Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má Não sejas má, não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo, dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá um beijo da tua boca Não sejas má, dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá um beijo da tua boca Dá pra cá, dá cá um beijo da tua boca A beau zijn mother için fühltiz였습니다 a eles shrenda A nossa senhora! A nossa senhora! Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Pois teu cheiro, meu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Pois teu cheiro, meu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Pois teu cheiro, meu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Pois teu cheiro, meu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me amado Fica moço, por favor, onde já vou Fica junto aqui comigo, que me am amado Quero ouvir Vávalo! Puxa! É hoje! Fica, amor, por favor, não lhe já vou Fica junto aqui comigo quem me amarrou Pois teu jeito e o sabor é que me atrasa Só não é louco quando você quis que vá embora Fica, amor, por favor, não lhe já vou Fica junto aqui comigo quem me amarrou Pois teu cheiro e o sabor é que me atrasa Só não é louco quando você quis que vá embora Quero ouvir! Oi, vem bailar, vem lançar no fogo do fogo Bom demais que eu vou ter comigo, amor é meu Puxa! 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 Corrido em bailagem e caçado, solta o corpo Ontem mais tempo de comigo, amor é meu E pega-me abraçado e cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e me abraçar, solta o corpo Ontem mais tempo de comigo, amor é meu E pega-me abraçado e cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Corrido em bailagem e caçado, solta o corpo Vá bailo, vá bailo Espera aí Olha, vocês não levem a malda não ter os óculos Mas é que se eu tiver os óculos eu não vos vejo É verdade, não vejo nada com isto Nada, nada Diga, só um segundo Está bem, está bem, combinado Já percebi, mas vocês fazem assim não Ora pessoal, então agora vamos a mais uma Nós às vezes temos saudades daquelas pessoas que nós gostamos muito E então acontece uma coisa, um sentimento muito bonito que é a saudade Ela às vezes custa um bocadinho mas é um sentimento muito bonito Então vamos lá a esta A Saudade Aconteceu Bora Há pouco, quando ficaram Deus olhos presos nos milhos Há pouco, quando ficaram Deus olhos presos nos milhos Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa competição, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram A silêncio disse a Deus O silêncio disse a Deus O silêncio disse a Deus Vá lá o sol Tudo a medecer a pezinho E a saudade aconteceu A saudade aconteceu Há pouco, quando tem monças Duas lágrimas Duas salvas Duas lágrimas O silêncio disse a Deus Que allows us to Eu te choro que não soubejo chalar. Trabalho! Há pouco, quando partiste, Todo o céu emagreceu. Há pouco, quando partiste, Todo o céu emagreceu. Ainda bem que tu não o viste, Formou-se uma nuvem triste, Choro-se eu e choreu. Ainda bem que tu não o viste, Formou-se uma nuvem triste, E a saudade aconteceu. Trabalho! Olá! Olá! Há pouco, quando tem moças, Tuas lágrimas voaram. E há pouco, quando tem moças, Tuas lágrimas voaram. De roletes silenciosos, Deslizaram caprichosos, E nossos beijos pararam. De roletes silenciosos, Deslizaram caprichosos, E nossos beijos pararam. Há pouco, quando partiste, Todo o céu emagreceu. Há pouco, quando partiste, Todo o céu emagreceu. Ainda bem que tu não o viste, Formou-se uma nuvem triste, Choro-se eu e choreu. Ainda bem que tu não o viste, Formou-se uma nuvem triste, E a saudade aconteceu. Há pouco, quando partiste, A saudade aconteceu. Bem, então agora vamos combinar Uma coisa diferente. Agora o pessoal, Vai já todo para o meio da pista. Vamos aqui fazer uma brincadeira. Não é nada muito rápido, Não é nada... Vocês vão gostar de dançar esta música, Venham lá, não tenham medo. Vai lá. Vá lá. Vá lá. Sem vergonha, sem vergonha, Sem medo, sem vergonha, Sem medo, sem vergonha. Isto é que é um padre lá à frente, não é? Ai, hoje tenho que cantar aquela. Se a ajoelhou, vai ter que rezar. Olha, eu não tenho nada de jeito poupado, Porque isto faz calor na cabeça. Daqui a bocado isto começa a deitar fundo. Então vamos começar assim. Vamos lá. Sim, sim, sim. Uma mão para cima. Outra mão para cima. Uma perna para um lado, Uma perna para o outro. Uma perna para o lado, Uma perna para o outro. Vá lá. Para. E agora vocês estão a ouvir aquela dança assim, Que as pessoas da etnia cigana fazem. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Ou seja, Ou seja, Ou seja, Estava nesse cigarro Bala da caravana Com seus filhos ao lado Vivei cantando Cantando, sempre dançando E senti também o orgulho Na boca da minha tia Vivei cantando, cantando Sempre dançando E senti também o orgulho Na boca da minha tia Se eu seguir esse orgulho Esse é o que eu tenho sido dado Esse é o que eu tenho que sentir Ai, eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai, eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino Andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Viva cantando, cantando sempre dançando Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Ser ciganete honrado, é campeão e ser malo É se não é que se sentir Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Viva cantando, cantando sempre dançando Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Viva cantando, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Com a cidade de lá, cantando sempre dançando E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia E se quita o meu orgulho, eu pego da minha energia Uma mão para cima. Outra mão para cima. E agora assim. Agora, na perna para o lado, na perna todo. Na perna para o lado, na perna todo. Ora aí! Vamos lá! Música Oh Lele, tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Oh Lele, tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Fiquei cantando, cantando, sentindo dançando. E senti também um orgulho com toda a minha vida. Fiquei cantando, cantando, sentindo dançando. E senti também um orgulho com toda a minha vida. Vá valho, vá valho! Até já, pessoal!